Música Olá amigos e amigas do canal Alternativos Bahia News E aí, tudo bem com vocês? Tudo na graça, tudo na paz? Pessoal, passando hoje aqui no nosso canal para trazer o status desse rapazinho aqui desse aparelho que muitos me cobram durante a semana para fazer status dele, trazer esse status mas como para mim durante a semana é um pouco inviável, então não tem como a gente fazer eu deixo para fazer quando eu estou aqui no domingo aqui no sítio, então resolvi fazer esse vídeo hoje para você se você está chegando agora para o canal Caio aqui de paraquedas, satisfação ter você por aqui eu me chamo Marcos Bahia e trago sempre informações importantes do sistema alternativo se ainda não é inscrito, se inscreva aqui, clica no botão de inscrever e ative o sininho das notificações e deixa o seu joinha aí que é o like, isso ajuda muito aqui, engrandece o nosso vídeo ranquear na plataforma, tá? Bom pessoal, estou falando aqui do S2010 da Asa América com a última atualização muitos relatam dizendo, ah, eu atualizei o meu S2010, mas ele não ficou funcionando o aparelho não está recebendo as cases aí do 63W, eu vou mostrar para vocês que eu estou aqui com a última atualização, inclusive essa última atualização eu vou estar deixando para vocês fixada em um comentário onde quem ainda não atualizou o aparelho de vocês pode estar baixando essa atualização e atualizando de vocês aí, deixando para nós um feedback aí, como é que o seu ficou após ter feito esse processo de atualização eu estou com o meu S2010 aqui rodando liso aqui no 63W, vocês podem estar vendo aqui o 63W rodando uma beleza, liso, liso, liso ali no 63W e também chegando aqui muitas cases, muitas chaves chegando a todo momento aí, vocês veem, tá pessoal? esse é o S2010, aparelhinho S2010 que muitos conhecem é o S2010, que pena, esse aparelho não está mais assim ele não é mais comercial, vamos dizer assim, você não acha ele para comprar é muito raro achar um novo ainda para comprar a S2010, a S2010 acabou tirando ele de mercado, vamos dizer assim ela tem outros aparelhos aí hoje, seus aparelhos que concorrem nas vendas para vender, esse aí é um aparelho que quem tem esse aparelho sabe do que eu estou falando é um aparelho muito bom, esse aparelhinho roda sensacional no SKS63W, não tenho o que relatar, não tenho o que falar dele tá pessoal, então está rodando liso, liso, liso o status hoje é mais para a questão de informativo me informar vocês que vem sempre perguntando Marcos Bahia, você fala sempre do 2015, das Américas traz para nós informações do seu 2010 aí, que sabemos que você tem realmente de fato, eu tenho esse aparelho, porém ele fica aqui no sítio e aí para mim gravar na semana é um pouco contramão aí eu deixo para a gente gravar esse conteúdo quando eu estou aqui no sítio e hoje eu estou aqui no sítio, resolvi trazer para vocês esse status mostrando o funcionamento dele, liso, liso, liso no 63W, rodando aí, abrindo todos os canais tá, como vocês mesmo já viram, 63W ali rodando tranquilamente, chegando ali e as case aqui a todo momento atuando legal na data de hoje, pessoal, aqui ó data de hoje, 18 de abril de 2021 na qual a gente grava esse vídeo aqui para o canal Alternativos Baianeiros então é isso, agradeço o carinho de cada um de vocês peço que ainda não for inscrito no nosso canal se inscreva aqui no botão de se inscrever ative o sininho nas notificações e lembrando que essa última atualização vai ficar fixada no comentário para que vocês possam baixar o de vocês aí atualizar o de vocês, pegar essa atualização caso ainda não atualizou e atualizar o de vocês e deixar para nós aí um sinal aí como é que ele ficou, após ter atualizado também, tá? deixa o seu joinha e lembre-se que temos também à disposição de vocês o nosso canal que é o nosso canal secundário que é o Marcos Bahia Oficial se você ainda não se inscreveu por lá inscreva por lá também que tem sempre conteúdos novos chegando por lá forte abraço e até qualquer hora tchau, tchau, fui!